Música Voltamos ao vivo direto do Palácio do Planalto com entrevista coletiva do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre o anúncio de fortalecimento da odontologia no SUS. Bom, sobre o Brasil estar entre os países com uma incidência de cárie em número reduzido, isso tem mudado porque até pouco tempo atrás o Brasil chegou a ser considerado o país dos desdentados. Então, graças a investimentos e a investimentos principalmente como esse que foi anunciado hoje, de relevância na saúde bucal, esse quadro tem sido transformado a cada dia. São equipes de saúde bucal na estratégia da saúde da família, são equipamentos odontológicos, são ações de saúde nas escolas, a saúde bucal do escolar. Então, tudo isso contribui de forma significativa para a melhoria da saúde bucal a cada dia no país. E os odontólogos na realização desse trabalho, como é que vocês têm preparado? Bom, a preparação, os odontólogos desempenham o trabalho de maneira eficiente e com nobreza, tanto na área pública quanto também na área privada, na área particular, e não há diferença em questão de trabalho no sistema privado com o sistema público. A diferença que há são os equipamentos que a cada dia estão sendo modernizados no sistema público devido aos investimentos que vêm sendo anunciados significativamente. Eu queria só falar se da meta, começar se falando da meta. 111 milhões de brasileiros, é isso? De 104, vai passar para... De 111 milhões de brasileiros beneficiados por esses novos... Bem, eu quero... Nós estamos anunciando hoje recursos para a área de odontologia. São 10 mil novos gabinetes dentários com raio-x, que serão instalados em toda a nossa rede. São 2.300 novas equipes de saúde bucal financiadas pelo Ministério. 17 equipamentos de odontologia móvel, 34 habilitações também de equipamentos de odontologia móvel. De modo que um valor total de 344 milhões de reais investidos só em área de saúde bucal. Além do programa Saúde na Escola, que permitirá que nas escolas se trate de educação para a escovação adequada, para aplicação de flúor, para que nós possamos fazer com que as nossas crianças tenham mais qualidade de saúde bucal. E, evidentemente, isso faz parte do seu conjunto de estar saudável para o aprendizado. Então, eu quero dizer que a odontologia recebe separadamente esse anúncio, porque são valores muito expressivos e que há anos não eram feitos para a atenção à área da saúde odontológica. Então, o programa Brasil Zone fica mais estruturado e vai produzir melhor resultado já para 42% da população que está tendo acesso aos tratamentos públicos na área de saúde bucal. E, evidentemente, temos um grande desafio de ampliar isso para todos os brasileiros. Já os municípios poderão, em poucos dias, inscrever-se no programa. E os consultórios serão comprados por cada município. Nós não faremos compra centralizada, porque os fornecedores demorariam muito a entregar todo o conjunto da compra. Então, o recurso será descentralizado. Ministro, nesses últimos dias tem tido uma liberação expressiva de emendas parlamentares, anúncios também expressivos de investimentos no poder. Esse é o segundo evento em uma semana, inclusive de dinheiro, que já tinha sido anunciado na semana passada. Isso pode ser visto, na avaliação do senhor, como uma medida de tentar conseguir o apoio dos parlamentares para a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer? Olha, a base parlamentar do governo está decidida. Os partidos fecharam questão e se posicionaram já sobre esse tema. Os anúncios que estão sendo feitos agora decorrem do conjunto da ação administrativa. Nós primeiro economizamos, depois anunciamos o reinvestimento dos recursos da saúde. Especificamente, no caso do Ministério da Saúde, é uma ação administrativa gerada internamente no próprio Ministério. Nós estamos usando mais recursos orçamentários para fazer o que estamos fazendo. Nós estamos fazendo boa gestão e reaplicando isso para mais serviços de saúde. Eu tenho, disse aqui, repito, nós precisamos dar aos profissionais de saúde melhor estrutura. Recebi ontem do Conselho Federal de Medicina um dossiê sobre vistorias que fizeram em várias unidades de saúde do Brasil e propondo reestruturação, especialmente falta de banheiros adaptados para deficientes em unidades básicas de saúde. Foi o principal, o mais volumoso das reivindicações, o mais volumoso. E nós vamos continuar estruturando melhor a saúde e contando com a colaboração dos profissionais. Nós tivemos a solidariedade da semana passada, onde nós tratamos de pagar melhor os médicos e exigir que eles cumpram o horário de trabalho nas unidades básicas. Me referi exclusivamente a esses profissionais que não cumprem o seu horário. Houve uma generalização da minha fala que, de fato, não ocorreu. Então, aos profissionais médicos que não estavam, neste caso específico, de profissionais de saúde básica que não cumprem o horário, não se sintam ofendidos. Nós não nos referimos a vocês todos. Nós precisamos dos 4 milhões de colaboradores do SUS para fazer uma saúde melhor. Ministro, o governo tinha um programa voltado à saúde bucal do Brasil Sorridente. As ações de hoje são parte desse programa ou alguma coisa? Sim, essas ações fazem parte do programa de atenção à saúde bucal. Nós temos várias ações no Ministério. Nós entregamos kits com escova de dente, passa dental. Nós fazemos uma série de ações. Tem um programa ainda pequeno de implantes dentários. Tem um programa de restauração, próteses. Tem um programa até de recolocar nas pessoas, por conta da estética. A pessoa, quando falta um dente, tem uma certa inibição em sorrir, que é a coisa que as pessoas mais devem fazer na vida. Então, o governo está caminhando para dar atenção a todos esses brasileiros. Esses investimentos são para o conjunto do programa de saúde bucal do Ministério da Saúde. Ministro, semana passada o senhor avalia que não errou, então, na sua fala dos médicos? Eu tratei especificamente do médico da atenção básica que não cumpre o seu horário de trabalho. E não comecei dizendo que ele não cumpre, não comecei dizendo que precisamos pagar salários melhores para poder exigir o cumprimento da carga horária. Um ministro reconhecer que não está pagando adequadamente os médicos, eu acho que é um grande avanço e é assim que deve ser visto. Como nós também recebemos do Conselho um pedido para melhorar a infraestrutura de trabalho para os profissionais. Eu acho que a polêmica atende a vários interesses, menos o da saúde. Aos médicos, de um modo geral, a quem não me referir, não cumprem esta fala como qualquer ofensa. Eu não me referi ao conjunto total dos médicos brasileiros. Eles fazem cada um a sua parte. Nós fazemos a nossa parte, que é estruturar, melhorar e dar condições para que esses profissionais façam a saúde da melhor maneira possível. Meu compromisso é com a gestão. Eu estou aqui esclarecendo uma polêmica que surgiu de utilizar-se só parte da frase. Eu comecei dizendo, vamos pagar melhor para exigir o horário. pegaram só a parte que fala da exigência do cumprimento do horário, que usei uma figura de linguagem. Acho que isso está esclarecido. Os médicos são profissionais inteligentes, sabem perfeitamente do que nós estamos falando. A frase que eu disse foi tirada do contexto. Se vocês tivessem colocado, ministro diz que vai parar de vigir de pagar os médicos, eu só teria recebido elogios da categoria. Mas o erro foi da imprensa, então? Eu diria que o erro foi da forma como a imprensa divulgou a fala. Não toda a imprensa, não. Vários veículos de imprensa fizeram a matéria totalmente equilibrada e eu até uso uma delas, que eu disparo para todos os demais, para mostrar que a minha fala está completa no veículo de comunicação. Em vários, só um veículo, na verdade, colocou a frase única. E a partir dessa leitura, os médicos começaram a reagir sem saber do fato. Isso para mim está bastante claro. Eu não tenho mais reparos a fazer nesse assunto. Eu não disse que todos os médicos fizem trabalho. Eu disse que nós precisamos parar de pagar menos e aceitar que o médico trabalhe menos. A estruturação da atenção básica no Brasil, 40 mil unidades básicas de saúde, precisam ter o médico no horário contratado trabalhando. Isso vai permitir que nós resolvamos na atenção básica, no posto de saúde, 80% dos problemas. E com isso, nós desafogaremos UPAs hospitais a quem as pessoas se dirigem diretamente. Poderiam resolver o seu problema da atenção básica, mas como eles sabem que o profissional não estará lá, ele se dirige diretamente a outros níveis de complexidade, custando mais caro para o governo e congestionando essas estruturas. Nós vamos, com a biometria, com o pagamento dos salários adequados, colocar o médico disponível na unidade básica de saúde para todas as unidades do Brasil. Esse é o desafio, é isso que nós vamos fazer. E, evidentemente, não aparecerão nos concursos públicos médicos para ficar o tempo todo exigido de 40 horas na unidade básica, se ele não receber o salário compatível. Então, é só um ajuste de um acordo tácito que tinha entre pagar pouco e não exigir a presença, que nós não podemos mais aceitar. Vamos pagar o justo e vamos contar com o médico na unidade básica de saúde. Qual é a necessidade de fazer essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto? Porque trata-se de uma realocação de recursos que já existem, dinheiro que já está no orçamento, que é uma economia, um reaproveitamento, que é um assunto corriqueiro do Ministério da Saúde, de trazer o Palácio do Planalto. Qual é a necessidade de fazer isso? Desculpa, não é corriqueiro o Ministério da Saúde autorizar 10 mil consultórios odontológicos novos com raio-x para estruturar a saúde. Como não é corriqueiro nós anunciarmos 6.500 ambulâncias, 1.000 vans e 1.500 samus para estruturar a atenção de transporte sanitário. Nós estamos publicando as portarias de serviços de atenção básica na semana passada, desde 2013 que estavam acumuladas no Ministério. E que por um ajuste orçamentário fizemos a economia, mas a economia está feita em medicamentos. Nós temos que transferir o dinheiro de medicamento para custeio para poder fazer esse trabalho. Então é um processo que nós continuaremos a fazer e continuaremos assim, anunciar ao Brasil que estamos fazendo mais com o mesmo, que estamos estruturando melhor a saúde e que vamos poder, com isso, dar mais qualidade de atendimento. A questão é trazer aqui para o Planalto, que é o assunto da pasta da saúde. Isso é a importância do Palácio do Planalto de trazer esse assunto? O Conselho Federal de Odontologia pediu para fazer um agradecimento ao governo por esse anúncio. Então, como vieram aqui voluntariamente o presidente do Conselho Federal, todos os presidentes do Conselho Regionais, várias lideranças do setor de odontologia, para fazer um agradecimento ao governo por esta prioridade dada à saúde bucal. Nós avisamos, o senhor presidente da República, que o setor da sociedade estava grato à ação de governo e a solidariedade foi feita aqui porque eles queriam agradecer ao presidente. Pediram para tirar foto com o presidente, que também não é usual nas solidariedades, porque eles estão efetivamente satisfeitos com o trabalho do governo. É uma agenda positiva para o governo, né? Claro que é uma agenda positiva para o governo. Nós estamos aqui trabalhando, e muito, gente. E não é essa a primeira. Em dezembro, eu anunciei todas as portarias de média e alta complexidade. Um bilhão e setecentos de custeio permanente para todos os serviços de saúde que estavam sendo feitos sem a participação do governo federal. Havia um grande passivo do governo federal em não participar do custeio da saúde no modelo tripartite que está estabelecido. Tudo isso nós já colocamos em dia, nós pagamos nossos compromissos pontualmente e nós vamos continuar fazendo uma gestão de excelência para dar aos profissionais de saúde condições de insumos, equipamentos e instalações para prestarem a melhor saúde para a população. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva sobre o anúncio de medidas para ampliar, qualificar e fortalecer a odontologia no SUS, o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou um investimento de mais de 344 milhões de reais para o atendimento odontológico no Brasil. Os recursos serão para a aquisição de unidades odontológicas móveis, cadeiras odontológicas com raio-x e habilitação de novas equipes de saúde bucal. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre esse anúncio, você confere em nossa programação. Continue na NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.